Aqui estou na difícil missão de levar a você Uma mensagem que possa ser como uma luz ou um mantra Nós não somos mais crianças Um dia acontece e a gente tem que crescer Temos que encarar a responsa Eu não deixei de achar graça nas coisas Simplesmente hoje quero se levar a sério As coisas mudam sempre Mas a vida não é só como eu espero Existe um dom natural que todos temos Nossas escolhas vão dizer pra onde iremos Mas se for pra falar de algo bom Eu sempre vou lembrar de você Difícil não lembrar do que nunca se esqueceu Fácil perceber que o seu amor é meu Difícil não lembrar do que nunca se esqueceu Fácil perceber que o meu amor é seu Eu quero estar amanhã ao seu lado quando você acordar Eu quero estar amanhã sossegado e continuar a te amar Eu quero um sonho realizado Eu quero um sonho realizado Uma criança com seu olhar Eu quero estar sempre ao seu lado Você me traz paz Aqui estou na difícil missão de levar a você Uma mensagem que possa ser como uma luz ou um mantra Nós não somos mais crianças Um dia acontece e a gente tem que crescer Temos que encarar a resposta Eu não deixei de achar graça nas coisas Simplesmente hoje quero se levar a sério As coisas mudam sempre Mas a vida não é só como eu espero Eu quero estar amanhã ao seu lado quando você acordar Eu quero estar amanhã sossegado e continuar a te amar Eu quero um sonho realizado Uma criança com seu olhar Eu quero estar amanhã sossegado e continuar a te amar Eu quero estar sempre ao seu lado Você me traz paz We can As notílias do tempo são como o vento Levando as folhas pra lugares distantes Meu pensamento é o mesmo que o seu Mas hoje meu coração bate mais forte que antes Certamente na história Eu vi um bom bom só pra ver você Fica muito bom pra encontrar você Eu te entreguei minha alma E agora eu tenho que ver Eu tô lembrando Eu te entreguei minha alma